Começa agora o resumo de notícias do portal Mi, 7 de janeiro de 2019. J.A. testa trem com direção automática sem condutor. A companhia realizou o teste de direção automática, em Tóquio. Polícia divulga a roupa do corpo encontrado em Haiti. Para pedir ajuda na identificação do corpo de uma mulher, encontrada em Tita, a polícia divulga a roupa vestida por ela. Torre de Nagoya sem iluminação. A iluminação de um dos símbolos da cidade de Nagoya, brilhou pela última vez na noite de domingo, com cerimônia. Carlos Ghosn, filho de Esquipaz e defenderá vigorosamente. Na terça-feira, Carlos Ghosn ouvirá os motivos da sua detenção no tribunal, e poderá ter 10 minutos para se defender das acusações. A história emocionante da brasileira, que deu à luz dentro do carro, a caminho do hospital. A brasileira de Toyota, passou por um dos momentos mais emocionantes de sua vida, com a chegada da filha, mas não esperava dar à luz dentro do carro. A irmã conta em detalhes como foi. Neve continua provocando transtornos a passageiros, em aeroporto de Hokkaido. Companhias aéreas disseram, que todos os voos com destino a grandes cidades como Tóquio, Osaka e Nagoya, estavam quase todos cheios para esta segunda-feira. Icônico jornal japonês no Brasil, encerra suas atividades após 70 anos. O São Paulo Shimbun, encerrou uma história de mais de 70 anos, como ponto de referência vital, e voz para a comunidade japonesa no Brasil, a maior fora do Japão. Homem é preso por matar vizinho Igifu. O homem de 55 anos, foi encontrado morto com golpes de faca em seu apartamento, por volta das 2h30 de domingo, de acordo com a polícia. Terremoto de magnitude 6,6 na Indonésia. Novamente, ocorreu um terremoto na Indonésia. Desta vez foi próximo à cidade de Ternate, nas ilhas Moluka, na madrugada de segunda-feira. Imposto de saída do país entra em vigor, nesta segunda-feira. O governo planeja usar o dinheiro arrecadado com o imposto, para medidas que visam acomodar mais visitantes estrangeiros no país, e melhorar os procedimentos de imigração. Como usar corretamente o Cairo, e dicas poderosas. O aquecedor descartável do Japão, é muito útil no inverno, e tem outros tipos para alívio das dores no pescoço e ombros. Curso de turismo e atendimento ao cliente em Ramamatsu. Vagas para o curso de turismo e atendimento ao cliente, estão sendo abertas pelo governo provincial, juntamente com o colégio técnico de Ramamatsu. Veja os detalhes. Confira outras notícias no portal Mi, para o Japão e para o mundo.